E aí Nickfans, primeira vitória, o Knicks começa 2023 com uma vitória bonita né galera, pra cima do Phoenix Suns pessoal, Phoenix Suns todos nós sabemos que sempre uma carne de pescoço com o New York Knicks e vence por 102 a 83 pessoal, vigésima, vigésima vitória do New York Knicks na competição hoje com uma formação que eu gostei muito pessoal, gostei muito dessa formação com Julius Randall, Brunson, Keeley, Grimes e Mitchell Robinson, gostei da movimentação desses jogadores, achei muito bacana mesmo aí essa interação do time, Julius Randall com uma ótima partida, mais uma boa partida né, de Julius Randall, com uma pontuação de 28 pontos pessoal, 16 rebotes, 6 assistências e um steal né, do Julius Randall nessa partida, Mitchell Robinson conseguiu duplo duplo, 10 rebotes, 10 pontos, Jaylen Brunson, nosso cérebro, quanta falta faz Jaylen Brunson nesse time pessoal, quanta falta, nosso cérebro, que movimentação que o time tem, que organização, que jogadas, é outro time com Jaylen Brunson, 24 pontos no jogo, 4 rebotes, 6 assistências, jogou muita bola o Jaylen Brunson, Emmanuel Keeley nessa formação gostei muito, 15 pontos no jogo, 3 assistências, 5 rebotes do Emmanuel Keeley, Quentin Grimes nessa formação, foi muito bacana também jogando com esses caras, 12 pontos, 1 bloc, 5 assistências e 3 rebotes né, foram pra mim os maiores destaques, Fournier vindo do banco também fez uma boa partida né, o Nix em si né, conseguiu dominar a partida contra o Suns, achei isso espetacular, nós tivemos um primeiro tempo assim, excepcional até com os 3 pontos, lances livres, terminamos com um FG bacana de 48% no jogo né, lideramos maior parte dos números, rebotes, assistências, 3 pontos, tudo né, e conseguimos aí uma importante vitória contra o Phoenix Suns pessoal, o Nix essa semana pessoal, não esquecendo, nós vamos ter agora San Antonio Spurs na quarta-feira, Raptors na sexta-feira, Bucks depois na segunda-feira, são os próximos 3 jogos do New York Knicks, diga aí nos comentários o que você achou desse jogo, o que você espera aí do New York Knicks nessa temporada, eu só rezo e espero que seja um ano que a gente volte aos playoffs, por enquanto, hoje 7h40 da noite horário de Brasília, quando eu estou gravando esse vídeo, estamos agora em sétimo, dependendo do que vai acontecer do jogo do Miami Heat, mas estamos lá na briga, são vários times brigando dessa sexta à décima colocação né pessoal, são várias equipes, desde Indiana Pacers, o Knicks, o Miami Heat, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Chicago Bulls e também o Toronto Raptors, muitos times aí do sexto ao décimo segundo lutando por essa vaga do sexto lugar ou do play-in, então vai estar emocionante, mas eu estou confiante pessoal, que no mínimo o play-in, o Knicks pega com certeza, enfim pessoal, obrigado aí para a galera que apareceu na live, chegamos aos 3 mil inscritos no canal KnicksFans Brasil pessoal, muito obrigado, chegamos, batemos a meta de likes também, que seja um ano abençoado pessoal, mais uma vez, feliz ano novo, que 2023 seja um ano excelente para todos nós, beleza? Grande abraço e até a próxima, KnicksFans! Queria comentar com vocês né, nós temos agora uma novidade aqui com relação ao KnicksFans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros né, no YouTube, então eu gostaria de pedir para você, você que puder, se inscreva também né, seja membro, seja membro do KnicksFans Brasil, apenas R$ 7,99 por mês, apenas R$ 7,99, e você vai ter vantagens exclusivas, vantagens exclusivas por ser membro do canal KnicksFans Brasil, uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes né, vídeos e etc, sempre ditos antes para os membros, benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos para vocês, além de sorteios galera, quem for membro vai ter essa vantagem galera, então, bora lá, participa e apoia o canal KnicksFans Brasil pessoal, beleza? E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal KnicksFans Brasil, espero que vocês tenham gostado né, e como é de praxe pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal KnicksFans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal KnicksFans Brasil, não esqueça né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos, e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal KnicksFans Brasil, chegue cada vez em mais e mais pessoas pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês KnicksFans, um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON